Bom dia, meus amores do canal Cléo Loyola, eu sou mãe, espero que vocês estejam bem, eu estou aqui preparadíssima, né? Pra dar uma saídinha aqui em Caldas Novas, meu amor. Infelizmente eu venho trazer uma triste notícia de morte, né? Depois me chamam de abilolada, ou sei lá o que, por causa dos remédios. Mas eu ainda avisei, da verdade, isso porque eu nem contei o que eu sei que está acontecendo lá em Goiás, né? Porque eu estou numa cidade que, de Goiás pra cá, de Aparecida de Goiânia pra cá, são duas horas e meia de carro. Vamos falar aí sobre o assunto da Zilu, né? Que falta de vergonha e respeito que você não teve pelo seu pai. Gente, pra você que não é inscrito nesse canal aqui, eu já peço que você se inscreva e se atine o sininho. Toda vez que tiver um vídeo novo, meus amores, vocês vão receber diretamente em algum lugar. Não vou brincar agora porque a situação é séria, a situação é complicada e envolve aí a Dona Zilu, que eu admiro em partes e em outras partes eu já não admiro mais. É, eu já não admirava há muito tempo porque eu conheço ela desde quando eu tinha 12 pra 13 anos de idade e todo mundo tem seus erros e as suas falhas. Gente, não esquece de deixar o like aí pra nós, tá? Porque quando você deixa o likezinho, movimenta as plataformas digitais de maneira Fortex. Isso aí, no dia de hoje. Desejo pra vocês um ótimo Sabadex com muita energia positiva, com muito amor, com muito carinho. Não quer dizer que eu tenha esse amor todo e esse carinho todo por certas pessoas. Mas por vocês que estão inscritos aqui nesse canal, muito axé, muito amor, muita paz do Senhor Jesus. Gente, eu falei pra vocês e eu fui criticada em partes e criticada em outras partes. A Zilu, ela perambula por vários lugares, né, onde ela tá nos Estados Unidos. Mas como é isso de história, eu acho que ela nem deveria ter ido embora do Brasil sabendo que o pai dela e a mãe dela já estavam doentes há muito tempo. Eu tenho alguns contatos com alguns familiares dela ali no estado de Goiás. E ontem eu falei em um dos meus vídeos, né, que os meninos postaram em Instagram de fofoca, que não ia adiantar depois ela se lamentar em cima de um caixão. O pai da Zilu acabou de falecer. Eu acredito que ele já deve ter falecido de ontem pra hoje, né, e ela já postou alguma coisa ali pra orar pro pai dela, e bababá, e bababá, bababá, sabendo que ele já tava doente há muito tempo, né. A mãe dela também está com coronavírus e tá num estado também que é delicado. Agora eu pergunto pra vocês, gente. Ah, o passaporte tá assim, ninguém tá podendo sair do país, não sei o quê. Quando a gente quer, e é num caso de morte, eu tenho certeza que você procura advogados, ainda mais pra ela que tem dinheiro sim e não é pouco, e dá um jeitinho de vir rapidamente pra onde o seu pai ou a sua mãe está doente. Zilu, a sua falta de vergonha, a sua falta de amor pelos seus pais foi terrível. E se alguém indolatra você, é o problema de quem indolatra, porque eu não indolatro ninguém. A sua questão do Zezé ter te traído, ter te deixado por outra mulher, é uma coisa. Cada coisa na sua coisa, vocês estão me entendendo? Porque esse estado agora complicado, eu acho feio pra você. O seu pai que faleceu, morreu, né? Você já não vê sua família e tem mais jantar. Pra começar de história, você não devia nem ter ido embora daqui. Os seus pais precisavam de você. Você sempre pensou mais no Zezé do que em você. Você sempre pensou no tal do amor que você tem por este homem do que mais em você e realmente mais os seus filhos, que você acabou abandonando todo mundo aqui no Brasil e indo embora. Principalmente os seus pais. Será que quem vai velar o corpo do seu pai agora é a Graciela Lacerda? Porque ela tem tomado conta de tudo na sua família e não é por causa de uma culpa, não. Porque você tem deixado. Lamento muito a dor dos outros filhos que estão sofrendo nesse momento, tá? Que estão chorando nesse momento, que acompanharam o seu pai, tá? Que são o seu irmão, seu irmão e a sua irmã. Num estado complicado de te pedir o socorro. E mais uma vez o que você fez foi virar as costas. Pro seu pai e pra sua mãe. Eu não vou entrar em detalhes, tá? Porque senão eu vou te ofender muito. Desde quando o seu pai e a sua mãe estão doentes e precisando de socorro seu. E você é uma mão de vaca que muitas vezes nem quis ajudar a sua família. O Zezé, pelos erros que ele tem, ele ficou perto do seu Francisco o tempo inteiro. Ele velou o pai e até hoje chora pelo pai. Cada coisa é cada coisa. A vida dele com a dente de cavalo é uma coisa. A vida sua com os seus pais é outra coisa. Apesar de todos os erros e todas as falhas também do Zezé de Camargo, ele até hoje cuida da mãe. Ele na realidade sustenta toda a família. E você agora nesse momento, o que você vai fazer? Você colocou só um comunicadinho que o seu pai faleceu. Você estava pedindo oração pro seu pai, mas você estava lá no show da Claudinha Leite com a Anitta, né? Você pediu oração pro seu pai, mas você estava onde? Na Disney com esse novo homem que você arrumou. Que tomara que você seja feliz. Você em algum momento estava chorando? Estava se lamentando por não estar com o seu pai? Amuleça mais o seu coração, Zilu. Porque a gente sabe que você tem um coração duro pra certas coisas. Ter coração mole por causa de macho é fácil. Tá bom? Por causa de homem é fácil. Porque às vezes não consegue, né, se segurar por causa do Zé Botinho ou de qualquer outro macho. Mas o melhor macho que você tinha na sua vida era o seu pai. Que você não valorizou. E eu não tenho porquê agora querer passar um mel da sua boca, passar um adoçante dos seus lábios. Porque eu jamais faria isso. Falta de vergonha sua na cara. Isso sim. E não veio depois me dizer, ai, a Graciele fez tanta bacuba que virou até a cabeça da Cléo Loyola. Nada disso. Eu estou no estado de Goiás e não voltei pra abusos no Rio de Janeiro, gente. Porque eu quero cuidar cada dia mais do meu pai e da minha mãe. A família é uma das coisas que nós devemos valorizar. Família briga, família tem problema. Mas um pai e uma mãe é a coisa mais sagrada que tem. Agora você vai chorar, vai se rasgar nos Estados Unidos, que eu tenho certeza. Mas não vai poder fazer como o Zé Zé fez, que foi ficar com o pai. Nos últimos momentos foi cuidar do pai. E quando o pai dele faleceu, que o meu filho Wesley Camargo estava lá, o Zé Zé estava passando mal juntamente com o Emanuel, que eles entraram em psicose de desmaio e outras coisas mais. A Marlene está doente? A Marlene Bostex? Por quê? Porque cuidou do pai doente o tempo inteiro e agora ela está na depressão profunda porque ela viu o seu Francisco morrer aos poucos. Dá uma de chique, dá uma de bonita, dá uma de que sabe falar bem, dá uma de traída, é fácil, né meu amor? Agora o que realmente deve ser difícil para você, nesse momento agora, era ter vindo para o Brasil tentar cuidar do seu pai. Como eu disse, para rico sempre há um jeitinho, principalmente quando um pai está doente. Se você quisesse, você tinha entrado com um processo aí, por causa do seu green card, que ninguém pode sair do Brasil por causa disso e daquilo. E você teria vindo sim. Você não veio pela sua irresponsabilidade, pela sua falta de respeito com o seu pai e com a sua mãe que te geraram. Depois você quer respeito da Zilu. Da Zilu? Remédio, Safira! Você quer respeito da Vanessa? Você quer respeito do Igor? Você quer respeito da Camila? Qual o exemplo que você está dando nesse momento agora, que o seu pai acabou de morrer? Gente, lamentável tudo isso. Deixe o seu track, deixe o seu like, deixe o seu nike. E pense bem em vocês também, no seu pai e na sua mãe, tá? Porque não se deve chorar pelas pessoas quando elas morrem em cima de caixão, não. Tem que chorar, tem que amar, tem que sorrir, tem que abraçar enquanto está vivo. Beijo para vocês. Voltarei daqui a pouco. Estou revoltada com essa situação, porque eu já tinha falado antes, a povo não acredita muito, né? E depois eu vou entrar em detalhes como foi que tudo isso aconteceu, gente. Vocês vão ficar por dentro de tudo aqui comigo, Cleo Loyola, Autêntica Forteza. Que Deus possa confortar toda a família nesse momento, né? Que já estão ali com os preparativos para enterrar o pai dela. Lamentavelmente tudo isso, Zilu. Lamentavelmente e vergonhoso para você.